E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Moto C Plus, no caso é um aparelho de entrada da Motorola, é um aparelho mais básico. Pela proposta do aparelho, ele veio com um preço não tão atrativo até então, principalmente aí em relação a outros aparelhos de outras marcas, até mesmo da linha Moto, que já caiu de preço. Esse aparelho foi lançado por R$ 699, até o momento eu recomendo que você aguarde um pouquinho para estar adquirindo esse aparelho, porque provavelmente vai cair bastante o preço dele, tá? Ele vem nessa caixinha bem colorida, algumas informações aqui sobre ele, até o momento tem duas cores, preto e esse dourado. O destaque dele fica por conta da sua bateria de 4000 mAh, ele tem uma tela de 5 polegadas, resolução HD. O processador é um processador MediaTek Quad-Core, tá? De 1.3 GHz. É o MediaTek MT6737. Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels e a frontal de 2, porém a frontal tem flash, tá bom? Ela tem flash bem legal aí, para quem gosta de tirar foto no escuro. Ele vem com Android 7, então vamos aqui abrir essa caixinha, ver o que vem acompanhando. Quero agradecer o Henrique Morgani, ele me ajudou aí a adquirir esse aparelho, então andei um pouquinho mais rápido, tá? E ele também, pessoal, tem um canal, caso você não conheça, irei deixar o link aí do canal dele na descrição do vídeo. Acessem lá, tá? Tá aqui o aparelho, ó. A parte frontal parece um pouco a linha Moto mesmo, tá? Porém, esses botões aqui parece um pouco aí a linha Pixels da Alcatel, parece bastante esse botão aqui na parte de baixo. Bem legal, ó. A saída do áudio é aqui na parte traseira. Então, vamos ver o que mais vem acompanhando aqui. Ó, vem aqui a super bateria. Pessoal, ela não é interna, tá, ó. Tá aqui, ela realmente é bem grandona, ó. Bem grossona. Bateria de 4.000 mAh. Vem aqui o cabo USB, não é cabo tipo C. É um cabo micro USB, ó. E vem aqui o carregador. O legal é que é um carregador rápido. Então, você tem aí um tempo mais rápido pra tá recarregando nessa bateria, já que ela é bem potente. E também o legal, pessoal, desse modelo aqui, pra quem curte, tá? É que ele tem TV digital, ó. Então, vem esse cabinho aqui pra servir como antena, pra te ajudar aí, ó. E ele tem a entrada dedicada aqui para fone de ouvido, tá? Ah, também ele tem rádio FM, tá? Então, é um aparelho bem legalzinho aí pra quem curte essas funções. TV digital, rádio. E aqui vem o fone de ouvido, pessoal. O mesmo que veio aí nos Moto G. Então, ó. Esses foninhos aqui eu não gosto, tá? Moto E4. E o Moto E4 Plus já vieram com um foninho melhor. Esse aqui é um foninho bem valioso mesmo, tá? E aqui vem os manuais, ó. Manuais, beleza? Vamos tirar a película aqui, porque já tá escrita, né? Ó o barulhinho, pessoal, ó. O nome Moto aqui em cima. O flash e a câmera de 2 megapixels. Os botões aqui, ó. Não são virtuais. Não sei se eles são retroiluminados. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui o aparelho, ó. É um pouco difícil, tá? Abrir ele aqui, ó. Ó. Então, tá aqui. Ele é dual chip, ó. Chip 1, chip 2 e aceita cartão SD. O que salva esse aparelho é o cartão SD, porque ele tem apenas 8 GB de memória interna, tá? Então, provavelmente vem em torno de 4 GB livre. É bem pouco mesmo, tá? E o legal é que você pode formatar o cartão SD e utilizar como memória interna. Então, isso aqui vai salvar o seu espaçamento interno. Ele tem 1 GB de memória RAM, tá bom? Porque realmente é um aparelho de entrada, então não é voltado aí pra competir com aparelhos mais potentes. É um aparelho mais básico. Bom, a tela é de boa qualidade, olhando aqui pela parte inicial, tá, ó. Porém, as bordas aqui são bem grandes, ó. Essa borda preta aqui. Desligou? Ah, não. Primeiro espaço. Então, aqui tem como você pôr uma senha padrão, PIN, senha ou agora não, tá? Agora não. Configurar isso mais tarde. Então, acabando de ligar aqui. Tá aí. Bom, legal também, pessoal, o que eu não comentei é que ele tem, ó, a câmera no nível aqui, ela é um pouquinho mais baixo do que a tampa, ó. Então, isso é legal, porque não fica rissando em cima de outras superfícies, tá? Aqui, ó, é texturizado, ó. Ele já vem com Android 7, ó. Bem legal, tá, ó. Android 7, uma tela aí, resolução HD, para um tamanho de 5 polegadas. Dá uma densidade aí de 294 ppi. Então, dá uma densidade bacana, ó. Vamos abrir a câmera aqui. Ó. Foco de toque, ó. Você pode refocar clicando na tela. Ela filma até HD apenas, tá? Ó. HD, VGA ou essa bem simples aqui. Tem o modo HDR, tem aqui o flash, tem o modo embelezamento. E aqui em cima tem para você modificar para filmagem ou fazer o panorama. Filmando aqui, ó, você tem a opção de pausar, iniciar, tirar fotos, refocar, clicando na tela. Não, ela não refoca, tá, pessoal? Ela não refoca aqui, clicando na tela. Você pode ligar ou desligar o flash. A câmera frontal aqui é básica. Você pode ligar a lanterna frontal aqui, nas filmagens. Temos que analisar ele pela proposta, um aparelho aí de entrada. Ele peca realmente na memória interna, que infelizmente são apenas 8 GB. Porém, ele aceita cartão até 32 GB. E eu irei utilizar aqui para ver se ele consegue formatar o cartão SD e utilizar como memória interna. Que é o que vai realmente salvar, tá? A memória interna para você estar adicionando um pouquinho mais de aplicativos, jogos e também fotos, vídeos. Não acende os botões aqui, ó. Infelizmente, ele não tem aqui o leitor de impressões digitais. Pelo preço, poderia sim ter um leitor de impressões digitais. Porque é algo da atualidade, tá? Praticamente todos os aparelhos estão vindo, tá? Da linha Moto, tem o Moto G5, tá? Que está com um preço bem interessante. E também tem o Moto E, que também foi lançado recentemente. Que tem esse leitor de impressões digitais. Também é um aparelho bem bacana a ser considerado na hora da escolha, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe em comentários que eu respondo assim que possível. E também o que você quer ver no vídeo análise. Eu irei utilizar ele por um tempo e fazer uma análise bem detalhada, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei. Valeu!